Bom dia pessoal, hoje vou mostrar a lanterna O-Lite, ok? Tem aqui na loja Croster, aqui embaixo da descrição, vamos lá abrir e verificar como é essa lanterna Interessante, ok, fiel, linha, até hoje não sei o nome disso né, deixa eu ver, é o manual Então esse modelo é o ST25 Batom né, eu acho que é assim que se lê Bom, vamos lá verificando aqui rapidão, especificação são 550 lumens, demora 30 minutos 300 lumens, ah não, 300 lumens demora 1 hora, 100 lumens demora 6 horas e meia 10 lumens demora 60 horas e 1 lumens 200 horas, ok? O estrobo é de 300 lumens 2 horas também, 4.400 candias né 130 metros de distância ele ilumina e ele é a prova de, ele é resistente a água, não é prova d'água a 2 metros Ok, deixa eu ver aí, queda de resistência a 1 metro e meio Então é isso aí, vamos lá verificar como é que ele funciona Hum, não, já tem a bateria, já tinha colocado a bateria aqui Bateria recarregável é de 1.2V e também pilha normal, tá? Ele não disse que pode colocar a bateria 14500 se não me engano Tem coisa interessante, né, deixa eu ver aqui, ó, são outros, vários outros modelos aqui Vários outros modelos, não sei se dá pra ver, eu não enxergo aqui, mas você está de cabeça Ah, tá de cabeça pra baixo É isso aí Ok Então Não sei se vai dar pra ver aí É um vídeo bem rápido Bom, os O-Ring Né, se estragar você tem aí Como eu falei a prova d'água É, vamos lá olhar como é que funciona na verdade Deixa eu... Primeira coisa, se você pegar Tem o modo Flyer, né, que é bem fraquinho Nenhum lumens Esse aqui ele demora 200 horas, né Esse aqui é o modo 200 horas aqui Aí você dá um... Segura ele 300 lumens, 100 lumens e 10 lumens Então Essa é a... É a sequência, tá? Se você segurar aqui Você quando... Aperta o botão Aí você solta e ele vai permanecer aqui Qual é a vantagem dessa lanterna, tá? Ele tem um botão traseiro Esse botão traseiro É... Realmente ele não faz barulho Você vai desligar Não tem aquele clique Tá bem perto do... Né Então isso aqui para a entrada tática É muito interessante, tá? Muito interessante Não é tão grande A pilha é AA Então é muito mais fácil de você encontrar em qualquer loja Né, qualquer botequinha aí Você consegue a pilha AA Então é muito interessante Porque utiliza a bateria... É... Pilha comum, né? Qual é a vantagem que eu vi também nessa lanterna? Primeira coisa Você consegue, ó Ligar e desligar pelo botão traseiro Não faz barulho Né Não chama a atenção Deixa eu desligar aqui Descarregar Não é o local ideal, né? Ok Então Então vamos lá, né? Acionamento traseiro Então a vantagem que você tem é Ter o acionamento traseiro Também ele tem esse botão aqui, ó O azulzinho Que você pode utilizar A dupla empunhadura E ligar e desligar Ele mantém, ó Essa é a vantagem Dessa lanterna Gostei dessa lanterna Tá ok? Bom É... Outra fantástica que eu vi também Vamos lá Eu coloquei no modo forte Mas eu quero deixar no modo Fraco Tá? Ele vai permanecer sempre no modo fraco Ó Deixa eu desligar a luz Já volto Ok? Tá aqui então É... Vamos lá O seletor Modo bem fraquinho Vou desligar aqui E... Esse aqui é um Lumens, né? Um Lumens Vamos supor aqui Dá pra... Dar uma lida aqui Na caixa Não sei se vai dar pra ver Eu sou ceguinho Não enxergo direito Pela câmera aqui Mas eu acredito que vai dar pra... Dar uma lida aqui Tranquilo Aqui pelo menos Né? Ele nesse modo aqui Demora 200 horas Vai dar pra ver se dá pra ver As letrinhas aqui Bacana Não ilumina muito bem ali na parede Mas pra você ler alguma coisa É interessante Eu vou pressionar o botão 10 Lumens 100 Lumens 300 Lumens Ok? Então a lanterna é interessante Porque se eu deixando 10 Lumens Né? Agora eu vou empunhar a minha arma Né? E... Vai permanecer Sempre nesses 10 Lumens Se eu quiser Tá? Porque se eu quiser mudar Para o modo Eu vou pegar Pressionar levemente Ele vai passar em Lumens Ok 300 Lumens Né? E vai sempre permanecer Em 300 Lumens E também eu posso utilizar O botão Da frente Pra poder o que? Ligar e desligar Tá com? Eu não tô vendo nada Vou já mostrar aí Tá bom? Então mostrando aqui Né? É... Que eu posso Qual é a vantagem da lanterna? Tem o botão traseiro Como eu falei que eu consigo Ligar e desligar E ele permanece Né? E se eu ligar e desligar Aqui também Ele permanece Então essa é a vantagem Que eu achei Nessa lanterna Pilha AA Encontra em qualquer lugar Né? Bateria é muito mais barato E você vai conseguir Trabalhar Ambas das mãos Né? Liga, desliga Liga, desliga Liga Bom, entra no modo estrobo Tá? Se você der dois toques Muito rápido Entra no modo estrobo Então você pode pegar E trabalhar Sempre no Selecionar o modo estrobo Aqui ó Com essa vantagem Vamos ver se Esse modo estrobo Ele permanece Aqui na frente Ligando Desligando Não No botão da frente Quando você aciona ele Tá? Aciona ele Liga e desliga Ele permanece No que você selecionou Só não no modo estrobo No novo estrobo Quando você aciona aqui Seleciona o modo estrobo Por exemplo Ok? Modo estrobo Né? Aí ele Se você botar Apertar sempre o botão Traseiro Né? Ele vai permanecer No modo estrobo Mas na bica Que você for utilizar Esse botão a frente Ele vai modificar Tá ok? Então vai deixar Vai aparecer no último modo Que você selecionou Ele Então Botando aqui Modo médio E Bem fraquinho Né? Modo médio Modo médio Então Você vai selecionar sempre Ele naquele modo médio Bom Então é isso aí Né? Gostei da lanterna? Ele tem um clipe Né? Ele tem um clipe Para botar no bolso E também Dá para encaixar no boné Eu não uso Eu não tenho costume de usar boné Mas a vantagem Que você pode pegar Encaixar Em cima do boné Aqui Tá ok? Ah mas a coisa Está meio longe É removível esse clipe Dá para tirar E botar ele mais Até para cá Entendeu? Tem esse espaço aqui Mas com certeza Vai dar para colocar no Dá para botar aqui Né? Pronto Travei aqui Dá para colocar o boné Aqui É uma lanterna Leve Então com certeza Não vai pesar no boné Algumas lanternas maiores Você coloca aqui Ele realmente O boné pesa E acaba caindo um pouquinho Então essa é Desvantagem de algumas Lanternas meio pesadas Assim tá? Para Quando tem esse tipo de clipe aqui Mas adorei essa lanterna Gostei mesmo Achei super interessante Então é isso aí pessoal Bom pessoal Poxa Takuya Tá sempre fazendo Vídeo de produto Takuya Né? Faz mais tiro Pessoal Entenda Eu sou patrocinado E se eu parar de fazer esse vídeo Perca o meu patrocínio E eu vou parar de fazer vídeo Tá bom? Então pessoal Muito muito obrigado Até mais Tchau Tchau